Olá pessoal estamos aqui com mais um vídeo no canal estamos chegando a 90 mil inscritos em pessoal dá um likezinho aí se não é inscrito a gente se inscreve chama seus colegas seus amigos e vamos chegar rumo a 100 mil inscritos aqui no canal se possível só sempre tem intervalos aí ajude o nosso canal assista os intervalos sem pular aí fortalece o nosso canal nós estamos falando aqui pessoal sobre a cnn brasil essa semana estava lendo notícias sites de notícias sobre televisão ea cnn está à procura de parcerias de tvs abertas para entrar com programação é nessas emissoras esse tipo de parceria que são muitos estão achando que vai ser um canal 24 horas na tv aberta como a recorde que era no início é que agora já misturou muitas coisas na realidade tv 24 horas de notícias vai continuar sendo na tv paga cnn está à procura de parcerias para a tv aberta mas para telejornais é tipo duas horas três horas por dia ou até mais isso já aconteceu em 1997 com o sbt quem se lembra a cbs notícias entrava nas madrugadas do sbt com a lei do cordeiro ele quer ver quem era hoje que apresentavam o cbs notícias nas madrugadas do sbt vai ter parceria parecida com isso talvez em horário mais cedo né ela estava lendo no site está procurando parceria com a rede tv sbt tv gazeta quem sabe a cnt também que os canais talvez esses canais que não tenha muita audiência é com programações de muito muito mais chandais né seria bom também mais notícias pra gente aí ok a cnn brasil tem um pouco mais de 100 dias no ar e com esses mais de 100 dias alcançou o segundo lugar segundo ibope na audiência da tv fechado perde apenas para globo news já está ganhando da banda de mil da recorde os em audiência e realmente tem um jornalismo até bacana lá muitos rossos muitos rossos conhecidos lá né muitos repórteres que vieram de outras emissoras então aguardar ver se a cnn brasil faz parceria com as emissoras e ela precisa mesmo disso porque a globo news ela continua no primeiro e acho que vai ficar muito tempo primeiro mesmo porque ela tem o apoio das afiliadas da globo nos telejornais locais em qualquer lugar do brasil tem afiliado da globo e eles usam as reportagens das emissoras afiliadas pequenas para globo news isso a cnn não tem se a cnn fizer essa parceria com essas emissoras principalmente uma emissora grande como sbt com certeza o telejornal dela vai melhorar ainda mais eu quero que vocês deixem a opinião de vocês aí o que vocês acham desse tipo de parceria e qual é a mistura que seria bom fazer esse tipo de parceria com a cnn para melhorar a programação da tv aberta forte abraço a todos e até o próximo vídeo